O soda é de caralho! Pou, 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 pou! Tudo bem, eu não precisa de 3, 2, 1, tempo. Eu rimava até antes desse momento, que não tinha 3, 2, 1, era só rimar. Tinha flow, tinha métrica, coisas pra encaixar. E eu sei que você começou a nova geração. É a influência pra criançada na improvisação. Você é menor e eu não vou te atacar por isso. Pra mim quem faz essa porra com rap é omisso. Não tem ideia pra passar pra toda a plateia. Então é bunda mole, não sustenta as próprias ideias. E eu sei que você tem o nível de argumentação. E se eu atacar em dobro, você não tá com o cu na mão. Mas espera essa fita, puta que pariu. Torce pro que eu falar, não sei, primeiro de abril. Pra não tá contando mentira pra essa plateia. Se você é o menor mesmo, sustenta suas ideias. Tô sustentando minhas ideias. No entanto, tô sendo abraçado pela plateia. Cê não entende que aqui eu trago minha plebe. Na minha mão não tem meu cu, na minha mão tem o baweb. Cê sabe que agora eu já faço minha rima. Cê sabe muito bem que aqui não tem disciplina. Cê sabe que cê sabe a falha. Realmente sua nova geração demonstra isso dentro da sua batalha. Por isso que eu já faço minha rima. Ele sabe que essa boa rima tem disciplina. Só que cê sabe muito bem que já não viu. Tá fazendo assim o melhor jurado do Brasil. Pra mim, pois sabe que tá tomando uma surra. Só que sabe, eu tô improvisado. Na verdade ele é um arrombado. O melhor jurado, por quê? Se só dá a bota o errado. Tá para as crianças, tá para as crianças. Vamos pra cima, vamos pra cima. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do baweb. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Nicolás. Caldeirão deu Nicolás 1 a 0. É isso. Aí família. Tudo que faz? Volta! Manda em rosas, manda em rosas. Levanta a mão. Vamos aí, vamos aí. E vem com nós. Malepta no ódio, hein? Só tem duas opções, só você vai escolher. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Tem duas opções, mas você tem que optar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Tá fazendo louco, 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 louco. Mata ele, caralho. Mata ele, caralho. Estudante, caralho. Estudante, caralho. Ô, 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 ô. Você sabe muito bem que já extravasa. Você ouviu o grito, isso é estudante. Você não tá dentro de casa. Então toma cuidado com o que fala. Porque hoje não tem panela, hein? Então cuidado pra não ser um tilala. Você sabe que eu faço a rima legal. E você sabe que agora você vai tomar um pau. Só que sabe que eu tô num enredo. O peixe me erguendo, eu vou ser campeão. Não precisa falar mais cedo. Você sabe que eu tô pesada. E agora meu barulho, eu vou bater na sua lata. Por isso que agora eu tô pequeno das party. Pode aceitar, eu sou campeão. Hoje não tem ninguém que pare. Alto e vá muito assim. Demorou, demorou, demorou. Aí. Três, dois, um. Rima em três, dois, um. Rima! Você quer falar do meu corre, ô seu fudido? Eu já rimava, ah? Você ainda nem tinha nascido. Se for no seu lugar, fala que eu sou jurado. Venho falar até aqui, eu dou os votos errados. Mas tô aposentado. Sustenta suas ideias. É o que é atacar jurado. E chora pra plateia. E para de ser Loki. Falou de que é jurado. Você tá querendo em golpe? Olha as ideias desse Loki. O peixe te segurou. Parecia até um chuvau exposto num peixe. O peixe te segurou. O peixe te segurou. O peixe te segurou. O peixe te segurou. É isso. Já era, calado. Vencerou! 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 Você começa. Levanta a mão, Caldeirão, que tá da hora. Tá gostoso. Aí, família, vem no grito, que eu sou polêmico. A gente resgata a ciência, sério. Vem com nós assim, ó. Chambala. Ó, ó. Dizem que tu é jurado e tu não sabe botar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Ele só quer pessoal, mas não vai acontecer. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Ele é malandro. Ele é malandro. Vai acontecer. O que você disse no outro round, a sua ideia, ela foi pouca. Ele falou que eu saí da minha casa. Não, eu só entrei em outra. Então, se ponha no seu lugar, pelo amor de Deus, e faça o seu free. Todo mundo quando sai de casa, encontra outra casa e vira MC. Sempre os análise, saiu da sua casa, foi pra outra, continuou saindo da sua. Só que eu não saio da minha casa nem entro, pois minha casa é a rua. Você sabe muito bem que aqui eu tô no compromisso. Falou que sou chuaua? A gente gosta que se pareça na puta. Quase que os bêbados pedirem o vice. Caralho menor, que porra é essa? Manda uma ideia direta. Eu sei que você é uma pessoa boa e não semi-analfabeta, mas comece a fazer agora as suas ideias, porque desse jeito eu não ramelo. Vai ao time do Lulupo da Comerândia. Eu fecho com o tacão claro, não é? Se você é analfabeta, me arremete direto, você sabe que eu tô no instrumental. Uma criança pode semear, analfabeta batendo no apente na semifinal. Só que eu entendo, você sabe que eu saio com o corpo. Na semifinalista, eu vou deixar um clara semivorto. Não, não, não. Você acha que você tá batendo? É tipo um pai apanhando para um filho. Falando, ó, você tá me focando, caralho. Você conseguiu um empecilho. Você acha que você tá batendo. Pelo amor de Deus, você não tá improvisando. Mas a função que você não tá exercendo pro seu professor, eu tô te treinando. Tá me treinando, não tô aprendendo nada. Você não tem uma ideia pra passar. Por isso que agora sabe muito bem que é, que eu vou te explicar. Você sabe, eu mando se fuder. Vai, vem me bater, porque esse trouxa ele não consegue fazer. Seu pai te batesse, ele ia pra cadeia. Se eu te batesse, eu ia junto com ele. Salve, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, nas ideias se assemelhe. É diferente do que você tá fazendo, é contagiar a plateia. Mas eu não tô te batendo com uma porrada. Eu tô te batendo, mandando ideia. Me bater, meu filho, caralho. Pelo amor de Deus. A web esperava, pelo amor de você. Pelo amor de Deus. Mas eu vou te falar, que agora eu vou te explicar. Você me bater, ai, eu tô aprendendo. Se eu te bater, ai, leva pro conselho tutelar. É. E aí, vamos votar autoconsciente, tá ligado? É sonho, é sonho pros dois, tá ligado? É sonho pros dois. E nós tem que ser consciente com as nossas ideias, tá ligado? Os moleque tá no corre, mano. Mas nós tem que ser consciente. Então vamos alto e consciente pra um só. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do bawebe. Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Nicolás. Levanta só uma mão e segura pro bawebe, Caldeirão. Só uma mão, só uma mão, só uma mão, só uma mão. É isso, pode abaixar, só no visual, mano. É isso, abaixa. Levanta uma mão e segura pro Nicolás. Claramente no visual. Ó, mano, eu sou muito fã desse maluco aqui, Sérgio. Bawebe é monstro, barulho com bawebe.